Tem mais destaques pra você que tá ligado com a gente. Olha uma mulher, uma mulher bêbada, foi presa por desacatar policiais lá em Gaurama. Olha esse fato aconteceu após reclamações de moradores sobre uma mulher que estaria ouvindo música em alto volume na madrugada do último sábado lá em Gaurama. Eita! Ao chegarem no local, os policiais identificaram a responsável que apresentava visíveis sinais de embriaguez. A mulher resistiu à abordagem, agrediu e ofendeu os PMs, de acordo que ela foi conduzida para a Delegacia de Prontendimento, onde não teve condições de prestar depoimento devido ao seu estado de embriaguez.